Centenas de pessoas assistiram em Jerusalém aos funerais dos quatro judeus mortos nos ataques de Paris na semana passada. Yoav Atab, Yohan Cohen, Philippe Bram e François Michel Sadat foram a enterrar no cemitério de Aramnot, Monte do Repouso, em Jerusalém. Três são de nacionalidade francesa, um é de nacionalidade tunisina, mas o governo israelita acedeu aos pedidos das famílias para que fossem sepultados em Israel. O presidente, o primeiro-ministro, assim como numerosos dirigentes israelitas juntaram-se às famílias na homenagem às vítimas. O executivo francês foi representado pela ministra Ségolène Royald. Ao mesmo tempo, François Hollande e Emmanuel Valls participavam numa homenagem a todas as vítimas dos ataques na Prefeitura de Polícia, em Paris.